Vamos entrar na edição propriamente dita, quais são os passos que você tem que dar na hora de editar o seu vídeo? Primeiro, você tem que ser organizado, separar os seus arquivos numa pasta, então independente de onde você gravou, vamos falar do computador primeiro, tá? Você organiza tudo numa pasta, áudio, o que é o vídeo, se o vídeo tem um áudio separado, onde é que tá esse áudio, as imagens que eu vou colocar, todas as coisas que vão entrar no meu vídeo, beleza? Separa tudo numa pastinha, arrasta pra dentro do seu programa de edição e começa a edição. No celular a mesma coisa, qual é o vídeo que eu vou usar, o vídeo 1, vídeo 2, qual é o vídeo que eu vou colocar numa camada superior, qual é o vídeo que eu vou usar, por exemplo, pra ilustrar alguma coisa que eu esteja falando, vou gravar com uma câmera, vou gravar com duas, tudo isso você vai separar e organizar numa pasta, seja no celular ou no computador. No caso dos iPhones, você bota lá no rolo da câmera, no caso do Android, você também guarda lá no espaço onde você armazena suas fotos e mídias, beleza? E aí com o programa de edição, você acessa isso pra poder importar pra dentro do programa de edição. Agora vamos pra edição propriamente dita. Como é que é a edição, Michael Oliveira? A edição é o seguinte, você vai, primeira coisa, dependendo do estilo do vídeo, você pode começar com a música primeiro, ok? E depois colocando todas as outras coisas, isso geralmente se faz quando você quer fazer alguns cortes na batida da música, no estilo mais vlog e tal, então o conceito é um pouco diferente, você começa pela música e depois você vai colocando as cenas, mas a maioria dos vídeos é o contrário, você começa com o seu vídeo principal, por exemplo, nesse vídeo de hoje, eu tô mostrando aqui a minha cara, olhando pra essa câmera aqui, que tá aqui, que você tá me vendo, então esse é o meu vídeo principal. Além disso, eu tenho o áudio, no nosso caso do vídeo de hoje, o áudio tá sendo gravado com o gravador externo, porque eu tô usando esse microfone aqui, vem com o cabo até aqui e o áudio tá sendo captado aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou separar esses arquivos, vou jogar no computador como eu falei antes e na hora da edição, o que que eu tenho que fazer? Primeiro, sincronizar o vídeo que sai da câmera, porque tá gravando com o microfone da câmera, que é esse som que você tá ouvindo agora aqui, que é bem ruim, não dá pra ouvir por muito tempo, e eu vou misturar com esse som que tá saindo do gravador, que é esse carinha aqui, que vai dar essa qualidade excelente de áudio que você tá ouvindo agora, beleza? Então primeira coisa, sincronizar o vídeo e o áudio, é importantíssimo. No celular é a mesma coisa, você vai sincronizar, isso é mais raro de acontecer, a galera que grava com o celular geralmente quer praticidade, então não quer gravar com uma fonte externa e tudo mais, então acaba gravando tudo aqui. Primeira etapa, então, eu vou juntar o meu áudio com o meu vídeo e vou apagar o áudio que veio da câmera, que é aquele áudio mais com baixa qualidade, beleza? E vou deixar somente o áudio do meu microfone, agora eu vou meio que colar essas duas coisas e a partir daqui eu não mexo mais nessa história do áudio. Próxima etapa, vou começar a cortar o vídeo, vou tirar as partes que eu errei, vou tirar as partes do... E vou tirar essas partes que eu não quero no meu vídeo, porque eu quero que o meu vídeo seja claro e mais direto ao ponto. Então eu tiro todas as partes que eu não gostei, corto fora, tiro fora e junto a timeline, ou seja, o vídeo é como se fosse uma esteira, uma esteira comprida do início ao fim do vídeo. Quando eu termino, primeiro eu vou cortando as partes, então eu tirei essa partezinha que eu não quero, jogo fora, arrasto a esteira para trás e continuo editando, vou passando passo a passo, vou cortando fora as coisas que eu não quero. Depois que eu chegar até o final do vídeo, onde eu cortei tudo que eu não quero, eu começo a utilizar as imagens secundárias. Se eu gravar com duas câmeras ou se eu fizer as imagens depois, por exemplo, falei sobre um boi gordo na fazenda, sei lá o quê, o que eu tenho que mostrar enquanto eu estou falando? Da raça daquele boi e sei lá o quê? Eu tenho que pegar uma imagem desse boi, ou eu posso ir lá e fazer a imagem, se eu estiver lá fazendo, ou eu posso comprar essa imagem. O ideal é que você mesmo produza as imagens. Como é que eu faço? No caso do celular, eu preciso usar uma camada. Simplesmente aqui no programa de edição, eu abro um projeto e aqui eu adiciono uma camadinha, um layer, ok? Vou adicionar um layer extra e ele vai criar uma camada. Na minha timeline, tudo que está mais acima é o que aparece. Isso é um pouco complexo, mas eu não quero que você se atente muito nisso. Eu coloco um vídeo em uma camada superior e esse vídeo vai aparecer. Então, enquanto eu estiver falando do meu gravador, ou do boi gordo, ou de qualquer outra coisa, essas imagens são as que vão aparecer. Então, eu vou colocar todas as cenas secundárias. E quanto mais cenas secundárias você fizer, melhor fica o seu vídeo. Ele fica mais atraente para quem vai assistir e ele fica mais dinâmico. Coloquei primeiro, então, o vídeo principal, coloquei o áudio secundário, cortei, sincronizei, coloquei as imagens, coloquei os textos no vídeo do início ao fim. O que está faltando? A música. Então, você vai procurar uma música. Eu já gravei vídeos falando sobre direitos autorais. É bom você prestar bastante atenção nisso, para você não cometer o erro de subir um vídeo com uma música que você não tem direito autoral sobre ela. E isso poderia, definitivamente, dar um strike no seu canal e você perder todo o seu trabalho. Então, utilize músicas que você pode usar. Tem a biblioteca do YouTube, a biblioteca do Facebook e também os sites que você pode comprar as músicas. Colocou a música, cortou o início, o fim, manteve a música ou o vídeo todo ou só um pedaço do vídeo. Você vai poder agora partir para a exportação do vídeo e salvar o vídeo no seu rolo da câmera ou até numa pasta no seu computador. E dali em diante, você pode jogar o vídeo para ser publicado. Entendeu como é o conceito da edição? Você tem que separar as tarefas. Não tenta fazer tudo junto ao mesmo tempo, sincronizar o áudio, já botar a cena secundária. Faz uma coisa de cada vez. Primeiro você importa os vídeos, depois você coloca o vídeo principal, coloca o seu áudio, coloca as imagens que você quer, depois coloca os textos e depois, por último, coloca a música e você tem o seu vídeo pronto e editado. Independente de que software você for usar, esse conceito vai ser sempre o mesmo.